Com uma carreira tão sólida de tanto sucesso, sendo apresentador de televisão por mais de 30 anos, é claro que Serginho Groisman já acumulou um belo patrimônio ao longo de todos esses anos. Além do seu conhecido trabalho na televisão, Serginho possui outras fontes de renda, como a de palestrante, estando sempre presente em eventos do mundo corporativo com suas palestras sobre empreendedorismo, responsabilidade social e educação. E por ser uma figura super conhecida da televisão, ele também consegue fazer um bom dinheiro com publicidade. E apesar de ser super reservado quanto à sua vida pessoal e de não gostar de compartilhar fotos de sua família, Serginho ainda assim consegue ter um grande público nas redes sociais, como seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, uma plataforma que ele pode tirar uma renda extra caso queira fazer publiposts. Mas sem dúvidas, a sua maior e principal fonte de renda provavelmente vem do seu salário como apresentador da Rede Globo.